Vejo o sol ir declinando no horizonte É o fim de mais um dia de amargura Os passarinhos procuram suas pousadas Cantando alegres a lei e a minha tortura Quem tanto amo deve estar se preparando Para sair com seu louco demorado Enquanto eu vou pro meu quarto solitário Para passar mais uma noite acordado Nas primeiras sombras dessa noite fria Chega pra mim a vontade de morrer Para que vida se nem sono não tenho Essa tristeza hoje existe em meu viver Enquanto o outro veja a boca que beijou Na ansiedade que somente o amor faz Com loucura de bom morte venha logo Pois só você devolverá a minha paz É madrugada sempre vou cantar dos galos Que é muito além que estão dando seu recado E eu andando desespero pelo quarto Mal digo a morte por não me ter levado Olho no espelho e sinto o corpo estremecer Pois minha imagem está de assustar Olhos vermelho e sinto o corpo estremecer Então pergunto por que fui te amar Eu andando desespero e sinto o corpo estremecer Eu andando desespero e sinto o corpo estremecer